Música Alô galera de Oroeste, estamos aqui no rodeio de Oroeste no programa do Vaguinha Animal. Vanessa, Adila, Socorçosa. Um beijo pra vocês gente, obrigado. As mina pira-pira, toma pequila só... Alô galera, nós estamos aqui no programa Vaguinha Animal. Diego, Duda e Murilo. Tudo ok! Alô galera do SBT Interior, aqui é Samuel Leite do programa Sertanejo Nota 10. Eu também estou com o Vaguinha Animal, o cara de pau. Música Um abraço aí, meu Beto Veterinário e da família do Brusque Ranch. Um abraço aí, nós curtimos aí o Vaguinha Animal, até mais. Eu sou o Vinicius Zupini, o Vurpa, seu comentarista 100% cowboy. E também estou ligadinho aqui no SBT com ele, Vaguinho o Animal. Música Meu nome é Marco, tenho 12 anos. Oi, meu nome é Gabriel, tenho 14 anos. Oi, meu nome é Pedro, tenho 12 anos. Oi, meu nome é Guilherme, tenho 11 anos. Meu nome é Fernando, tenho 14 anos. Meu nome é Marco, tenho 12 anos. Meu nome é Marcelo, tenho 13 anos. Meu nome é Deide, tenho 14 anos. Meu nome é Napa, eu tenho 13 anos. Juntos nós estamos no programa Vaguinha Animal. Oi, meu nome é Guilherme, meu nome é Guilherme, tenho 14 anos.